Eu quero money pra minha cota Eu quero money pra minha tropa Na correria todos os dias o faro da paque que faz a minha rota Passei de fase desse game sem tempo pra bife com esses moleques Tô bem bem marisco da tropa pois no que conserva é batido que parece lá gosta E um gajo boia e se só fuck ações de mercados e notas Não quero salário na conta eu quero que os vossos currículos da porta Azara de quem não me gosta cortei outra vez sou lá quem não suporta Importo com quem se importa e um gajo comporto uma aura safoda Flocola bem mais que a coca meti fé portanto deu nota Eu canto sozinho até mesmo em feitos porque sabem que Deus vê sola Eu levo o teu ídolo nas costas eu tenho barreiras na gola Tentaram me deixar na bosta mas esqueceram que eu vivo em Angola Focado na missa sou Valdés meu flow é unitário mas Valdés Tenho o Edson do lado e o Johnson do lado Eu reira estagnados e Valdés nua e crua Verdades que cunham sou barras que carregam nudez Tão falso que és os teus sonhos já nem duram niga parece os rappers chinês Eu já não sei pra onde eu vou só quero money na minha conta Vou fazer guito até com flow saúde e money é só o que importa Eu já não sei pra onde eu vou só quero money na minha conta Vou fazer guito até com flow saúde e money é só o que importa Só quero money na minha conta eu quero moedas e notas Eu quero cuidar da minha tropa o vosso hate não me importa Só quero money na minha conta eu quero moedas e notas Eu quero cuidar da minha tropa o vosso hate não me importa E o céu eu brinda com os adiá faço money move todo dia E eu trago money pra estadia Honey for server por dia e o nigga ta fast todo em dia E eu quero dollars quero nada eu faço money e o dois ver Era o gastamos com roupa calça das eras pra fecha e pode apostar ele ver Que o game ta fraco o bolo eu já te conta que esse rap é fraco bro eu já te conta Não ta no meu nível não fui eu quem diz Faço o que eu faço é vida pra te diz Sonho pro futuro vejo eu vou sufrir Me diz que levanta outra baby cachupa Tenho outras verdes pra cansar os fins O assunto é formal e passo não disfarço Se quer falar mal e fala só bom moço Do preto show eu vou matá-la ruim O corna sem granada só ouve escapão Fala a verdade não és castigado Rappas de quinta vão la pasta gato Fala do niga não é pra diabo Não encosta na tua pa acabar com escapado E o pior de tudo acaba por raspar Vem tanto ass não pare Nós que não acredito mais gota Com toda minha tropa let's get it Tua parte de Nike we get it We fuck with a bitch let's get it We fuck with a bitch let's get it Eu já não sei pra onde eu vou Só quero money na minha conta Vou fazer gito até com flow Saúde e mania é só que importa Eu já não sei pra onde eu vou Só quero money na minha conta Vou fazer gito até com flow Saúde e mania é só que importa Só quero money na minha conta Eu quero moedas e notas Eu quero cuidar da minha tropa O vosso hate não me importa Só quero hate não me importa Só quero money na minha conta Só quero moedas e notas Só quero cuidar da minha tropa O vosso hate não me importa Esse o o o o Joel não me importa Esse o o o Joel não me importa Amém.